O segundo jogo do sábado à tarde foi River e Parnaíba. Logo a 12 minutos de partida, o time parnaibano chegou com o Lecão, que cruzou para Thiago Silva, sem marcação fazer. 1 para o Parnaíba, 0 para o River. Em seguida, o time tricolou, foi para cima, mas o goleiro defendeu a primeira. E depois, a bola bateu na zaga e voltou para o meio de campo. 21 minutos, Thiago Dias do River chutou forte. A bola passou perto. 31 minutos, o River ansioso tentava o empate, mas o goleiro do Parnaíba, tranquilo, resolvia o problema parnaibano. O goleiro do River, Nailson, fez grande defesa, evitando o segundo gol. 37 minutos, depois da cobrança de falta da direita, a bola sobrou para Fabinho empurrar para o gol e empatar o jogo. 1 para o River, 1 para o Parnaíba. Foi o placar do primeiro tempo. Começa a segunda fase, logo bem no comecinho. O goleiro, Nailson, do River, teve que fazer uma grande defesa. 6 minutos, Fabinho recebeu, tentou passar pelo goleiro, mas não conseguiu. 9 minutos, Fabinho outra vez, outra grande chance do segundo gol, mas jogou a bola para fora. 18 minutos, River pela esquerda, esquerdinha foi derrubado, pênalti. Ele mesmo, esquerdinha bateu e fez, River 2, Parnaíba 1. 24 minutos, o River outra vez, agora com o Fabinho, que chutou forte, mas o goleiro fez grande defesa. Placar final, River de virada 2, Parnaíba 1.